A vida tem tristeza, tem dores e aflição Em os nossos sonhos, para o Senhor Se estamos tão cansados, querendo desistir Os nossos pés a ver, passamos de Deus Venha aqui O eterno amor te amei Venha a mim Com paciência esperei Minha vida tem e me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já Para o lábio te pegar Lutar, lutar, até pensar Parece ser assim Quando vivemos Sem ver o fim Mas ao sentirmos a liberdade Tanto que nos conduz Não temeremos Não temeremos Nós temos Jesus Deus Vem a mim O eterno amor te amei Vem a mim 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 Vem a mim